E aí galera beleza vamos continuar aqui nossa segunda temporada do The Walking Dead cara tô ansioso para o último episódio esse é o último episódio da segunda temporada pessoal caramba só derrota no episódio passado mano a gente perdeu o Nick perdeu a Sara tomar e no final do episódio passado aconteceu aquela merda né vamos começar aqui vamos rezar para para dar tudo certo e vambora e lembrando que eu tô postando todos os dias às 10 da noite tá o episódio e eu tô postando The Walking Dead mission também assim tá tarde em order to save many is part of survival I only need a minute it'll put you out of your misery right then now look at Kenny now he just he seems broken broken people get reckless here a gente deu deu essa parada para Clementine se mandou né nossa mano eu tive que atirar na cacetada galera eu tive que atirar na Rebeca lá ia se transformar ia matar o bebê velho infelizmente foi a escolha que eu tive que fazer no final do episódio passado já vai começar a bagunça mano já vai começar na treta esse episódio de tiroteio não eu tomei tiro Clementine tomou tiro nossa o bebê o bebê eu preciso pegar o bebê mano eu preciso pegar o bebê mano eu preciso pegar o bebê ok 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 we gotta do something y'all sit down here can't just sit here let this guy take pot shots at us till he runs out of ammo so quit talking about it and do it yeah yeah all right this don't have to get any worse than it already is you can just go you can just get over the side of the wall I can maybe get an angle on this guy cover me right shoot over towards woods you don't give me something to think about just both the moon but make it open yeah okay good I just need the distraction okay hey hey what are you ah ah mano porra lu não ah 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 yeah yeah i know oh my god you can't be in the lake rapidinho galera rapidinho rapidinho às vezes a música ficou muito alta tá ligado eu baixar um pouco aqui vamos ver se a música melhor agora vamos ver Eee, mano! A irmã do Arvut se transformou! Nossa! Não! Por favor! Quem chegou? Caralho! A Jane! Apareceu do nada! Ela tinha abandonado a gente! Caralho, mano! Isso é meio que culpa dela, né? Caralho, mano! Luke levou tiro! Mike levou tiro! A Rebeca morreu! Que pariu! 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 Eu não sabia esse cara! Nunca matou alguém que não me amou de alguma forma! Ele não mereceu! Ele estava pretendendo que era uma camada! Mas... É diferente! Eu não pensei que seria! Você nos salvou! Sim! É por isso que eu fiz, mas... Eu me senti errado! Vamos lá! Vamos lá! Ok! A Rebeca... A Rebeca... Ela ia se transformar... Ela se transformou... Ela se transformou... Ela foi te incomplificação... Assim como o pai... Falou. Lim... Não se transformou... Com igual a primeira vez... Ela fez o que ela tinha de salvar a criança... Isso não é sua culpa, ok? Ela apenas... Ela... Ela perdeu muito sangue... Não é ninguém's culpa... Você salvou a sua vida do garoto... Você sabe, nós poderíamos ter feito melhor por ela... Ela estava bem longe... Ela teria sido uma boa mãe. Sim, sim, ela teria. Não se preocupe, Meca. Nós vamos cuidar de seu filho. E resta-se. E porra. Eu estou fazendo o mesmo que esse filho tentou fazer para nós. Não tem que ir para baixo assim. Penne, porra. Ele não foi o que nos atingiu. Esse cara está morto. Só que ele não tem uma arma, não significa que ele não teria. Mas ele não fez, então deixe ele alone. Tem uma casa, comida, porra. Porra, eu posso levar você. Fala. Não, não, é verdade. Nós temos um lugar, não longe, comida. Viu, ele quer ajudar. Não, não se preocupe, ele está só tentando salvar a pele. Por que você ajudaria a nos ajudar? Eu não quero ver mais pessoas mortas. E fecham seus olhos e eu vou fazer isso rápido. Tune, desculpe. Se ele está dizendo a verdade, isso poderia salvar todos nós. E se fosse uma caixa, todos nós vamos mortos. Nós precisamos de comida. Não vai importar isso, se todos nós moramos a morte. Ela está certo, Kenny. Nós estamos emproncados em suprimentos como é. É vale o risco de verificar esse lugar. Confia-se, não confia-se, não importa-se, não importa. Não importa-se, nós devemos ir, de qualquer forma. Você só precisa ser cuidadoso. Não pode ser longe daqui. Você, 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 você é a razão por que esses caras virem por nós no primeiro lugar. Não tenta pinhar isso em mim. Lá, Kenny. Ela só nos ajudou. Olha, não comece, ok? Eu tenho certeza que você está realmente emocionado em ter o seu trabalho. Não importa o que aconteceu, nós temos que continuar. Pense-se sobre o bebê, Kenny. É Kenny. É, não dá pra confiar no árvore, cegamente. Só dê-me uma razão. É, mano, ele consegue. Caramba, mano. Que começo intenso, galera. Eu fiquei quietinho. Que bom que você voltou. Pense-se, eu estou feliz que você voltou. Eu não queria que você voltou no primeiro lugar. Obrigada. Isso é bom. Porque você é provavelmente 90% de porquê eu voltou. E provavelmente vai ficar bem enrolando se você hated você o tempo todo. Eu não queria que você fosse enrolando. Não, eu não sei. Eu vou tentar fazer isso. Tudo que posso fazer é... Eu prometo que eu não vou abandonar você novamente. Que, para ser honesto, eu nunca fiz antes. Mesmo que eu provavelmente deveria ter. A pouca vez agora. Você não tem que pegar a arma no tempo todo. Você esquece o que nós passamos por? Ele não vai para nada, Kenny. Não precisa pegar os seus braços. Eu me preocupo com Kenny. Ele está em um lugar escuro. Nós temos que manter um cuidado. Tudo que ele está passando. Ele está perdendo. Ele está mudando. Então, você está fazendo isso funcionando? Lá vai eu de novo. Lá vai eu de novo. Lá vai eu de novo. Cuidado, Kenny. Convencer o Kenny a não fazer merda. Nossa, little forte. A rápida. Aoas filmas. Você sabe que devem ter alguém de novo. A rápida. Ah Wait up wait No, no, I'm fine. Hey, I just need a second Sorry, just let's put more weight on it than I should all right wait there Hey what I say But I tell you something you fucking listen you understand Can come on. There's no need for that. He's getting what he deserves I'm fucking talking to you. I say stop. You best stop. Kenny. He understands. Just fucking stay I'm gonna have a worry, Kenny. He doesn't have to treat him. He's been through enough. You're alright? Yeah, yeah. Go on and talk to him. I got clam if I need him. Okay. I can't. Just take the baby. Oh my god. What is it with you guys? We've been. Every man I've known is always trying to let each other know how tough they are. Put them in their place. Bunch of dominant alpha male horse shit. It all ends the same way. But don't look at me. I ain't that guy. Oh that ain't true. You get in your fair share of piss and matches too. Do I? Are you kidding me? Yes. They're just scared. That's when it happens. And they don't know what to do. Yeah. It makes sense to me. I guess it took a woman to talk some sense into him. It's like Jane broke it up. Keep pressure on it, okay? I'm gonna go fetch some bandages. Hey, Bonnie. Yeah? I'm sorry. For what? I'll be right back. O Luke tomou um tiro porque ele fez besteira, cara, naquela hora lá. Não se preocupe. Você vai estar bem. O Luke é um personagem bom, cara. Ele e a Clementine teriam se dado super bem no primeiro jogo. Um. I'm trying not to think about it. Sitting in the snow, leaning up against a tree, a bullet in my leg. Alive. And so many of my friends are dead for no good reason. And I could do anything to do. Everyone we set up with just gone. Todas as pessoas que morreram, morreram porque... Ele não gostou de eu ter falado, mas tem que falar, porra. Vou ver se eu consigo fazer um curativo no olho dele. Vamos lá falar com o Kenny, trocar o curativo do olho dele. É bom. É bom. AJ é muito bom. Alvin Jr. É. Eu gosto. Alvin Jr. é. Você gostou? Eu acho que AJ provou. O que você tem aqui? Porque eu acho que estou bem. Eu mencionei isso antes. De Bonnie. Eu estou mudando sua bandagem. Parece que eu não tenho muita escolha. Você não. Você não tem que fazer coisas assim. Você não tem que fazer muito. A música. Não, peraí. Essa música, galera. Isso é um problema do jogo. Não é possível. Olha isso aqui. Eu reduzi. Eu reduzi pra caramba o volume. A música, ela fica bugada. Ela fica muito alta às vezes. Vamos lá. Caramba, bora lá, Kenny. Como é que está? Como é que está? Ah. Estou feliz que o Carver está morto. Eu vi isso, não é? Pensei que fosse estar pior, mano. Mas não está tão ruim, não. Nossa, está ferrado o olho dele, mas... head assim para ficar, Kenny. Eu espero que isto fosse estaremos de mentiros. Então isto vai as enferma de lá. É uma banção. Perrava, L 160. D wszystko. Terem que parar de esses corpos... Sim, sim, tudo bem. Você está certo. Desculpe sobre a língua. Você é mais difícil do que eu. Eu não esperaria que você tenha mais de um gênero do que eu. Mano, é isso aí. Talvez ele não precisa ser tão difícil até então. Ele vai crescer muito rápido com tudo isso. Ele vai crescer muito rápido com tudo isso. O que você pode fazer para o Alvin e o Rebecca é fazer a palavra que você está muito segura. Eu também. Ah, limpamos o olho dele. Não ficou tão ruim depois que a gente limpou, né? Obrigado, querida. Sim. Você está pronto para ir? Estamos prontos. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ei, eu estou falando com você! O que? É... é o que? O que você quer dizer, o que? O lugar em que você nos levou? Eu não falo muito inglês. Sim, não tem nada. É isso? Eu acho que você disse que era uma casa. Arvo, isso não é o que você nos levou, certo? Quanto mais é a casa em que você estava falando? Respira-lhe, maldito! Ah, porra! Eu sabia que isso ia acontecer. Esse cara nos machucou. Obrigado. Não me engano. Está escuro. Talvez devemos parar para a noite. Isso é maldito. Relaxa. Não diga-me relaxa. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Ele está mentindo toda a hora. Você não sabe disso. Eu sei, nós estávamos caminhando toda a dia e ainda não está mentindo. Eu acho que devemos passar a noite aqui. É melhor ficar aqui. Não tem para onde ir, galera. O Luke com a perna furada de tiro. É tudo bem, amigo. É tudo bem. Se nós estamos ficando, nós devemos escutar esse lugar. Tudo bem. Tudo bem. Espera aqui. Eu vou ter certeza que não é uma walker nestação que nós nos mesmos nos mesmos. Eu vou com você. Eu vou ver se você... Se você pode me calhar um pouco. Não. É só você. Se você quiser me calhar um pouco sobre... não é? 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 Eu acho que ele te ama. Falei para você. Isso é uma boa graça. Ele é maldade. Sim, ele está, não é? Não é? A maioria dos bebês é um pouco estranho depois de ser nascido. Isso é verdade. Eles normalmente parecem como pequenas pequenas alias. Aqui, eu tenho eles. Vamos lá. É segredo. Hoje é meu aniversário. Eu posso dizer, pelo menos. Bem, feliz aniversário, Luke. Sim, cara. Feliz aniversário. Então, como você está agora? Tenho 27 anos. Isso é bem velho. Eu acho muito mais velho. Não até começar com essa coisa. Eu saí da faculdade cinco anos atrás. Parece que um milion de anos. Pelo menos eu não tenho que preocupar em pagar os seus alunos. Eu ouço isso. Eu tenho certeza que algum diabo está no papel, esperando para recolher. Provavelmente. E o que você estudou? A história da arte não serve para nada no Apocalipse. Parece que você estudou trabalhando em cofre. Oh, desculpe. Peguei um minuto em agricultura. E deixe o velho feliz. Oh, eu quase esqueci. Estou salvando por uma ocasião especial. Eu vou deixar seu aniversário e tudo. Fica. Este é um bom momento que nunca tudo. Você sabe que você está usando? Onde você conseguiu? Bill mantiveu todo o alcoólico na árvore. Ele não gostou para as pessoas, e como eles... O que isso significa? Drique. Ele não pensava que as pessoas deveriam tomar. Me senti um pouco culpado em tomar a primeira coisa. Oh, espera! Você tem que fazer um toaste. Eu não sou realmente o... Come on, bíblia. Não tem que ser fãsia. Um toaste significa que todos temos algo a beber. Oh, podemos passar a pílula depois. Vamos lá. Para os amados que perdemos ao longo da noite. E para a esperança que nós nos vemos de novo. Algum dia. Hear, hear. Eu pego o primeiro turno. O Kenny não vai beber, mano. O Kenny não vai beber. O fogo é bem legal. Plante de espaço se você quiser ficar fechado. Talvez em um pouco. Eu não esperava que ela voltasse. Só quando eu pensei que eu consegui ela comparação, ela está em surpresas. É uma boa coisa. Você salvou a nossa vida. Eu sei. Eu sei. Eu só... Eu não sei o que ela está fazendo. Nós estamos sorteos de ter ela. Eu estou feliz de que ela está aqui. Eu estou feliz de que ela está aqui. Então, isso coloca ela tudo bem, meu irmão. Eu não sei o que você está fazendo. Oh, come on. Eu estou teando. Ed, você está estúpido. Eu entendi. Ela está bem bonita. Uma vez que você está passando a partir de nós. Eu não sei. Eu acho que eu só quero esquecer de tudo isso por, tipo, 10 minutos. 10 minutos? Man, isso é mais longo do que eu vou durar nesse momento. Ei! Tudo bem. Tudo bem, não foi 10 minutos. Vamos lá. Nós temos uma pequena coisa. Desculpa. Não esquece que eu não disse nada. É minha culpa por trazer isso. É louco. Isso é louco. Sim, é, Clem. E não devemos falar sobre isso. Talvez ela voltou por você. Será que ela voltou pelo Luke? Eu não sei o que dizer para isso. Eu vou voltar para você. Você sabe o que eu quero dizer. Obrigado, Clem. Eu faço o mesmo. Luke é um regular, Casanova. Ei, você não vai. Não é tão modesto. Você está trabalhando em todos os livros. Você trabalha em mim. Esses momentos de calma são os piores. Cadê o Kenny? Ah, o Arvo está ali também. Deixa eu... Deixa eu falar com o Arvo. Cara, isso aqui não tem perigo não. Essa porra de dar choque na gente. Deixa eu falar com o Arvo. E aí, moleque? Caralho, deve estar com frio ele. Eu... Eu me desculpe sobre a sua irmã. Ah, não tem o que falar para ele não. Tadinho. Tadinho. E aí, Jane? Bom, o Kenny não quis beber. Vou perecer para ela. Isso vermelho no chão é sangue, galera. Eu não esperava que a bebida não tenha esperado a bebida para a bebida. Vai ter mais um tempo para todos. Vai funcionar? Isso depende. O que é? É... RUM? Probably I don't know It might be awkward I wasn't expecting to You know Be around Why? Because you made it with Luke? What does that even mean? What's the it? You know Yeah Because I made it with Luke It's not a big deal Why does this feel like I'm signing a contract or something? This guy has to convince you Kenny Want to say? It's okay I'm just like Bernal You'll feel it in your nose Uh, I'm a kid Uh, okay then Suit yourself I wasn't too much older than you when I had my first drink God, I was so stupid back then There was this time I broke into my parents liquor cabinet And drank a whole bottle of this really spicy sweet liquor What was its name? I was dumb Earthquake or something Sounds like you were a bad kid I guess I was At the bottom of the bottle there were these sugar crystals And I got it in my head that I really wanted to eat a couple So I got the bright idea to smash it on my parents' dining room floor to get at them And it shattered into a thousand pieces All over the bottle And I proceeded to eat what I thought was sugar candy Ah, no, comeu vidro Sugar candy Wow That's really stupid Yeah, Claude I was drunk The problem with glasses It looks a lot like sugar crystals That's never really been a problem for me Keep it that way My sister found me Drunk Blood pouring out of my mouth Amy thought I was dying So she called 911 They pump my stomach They pump my stomach I went for six months You ate glass? I ate glass I haven't thought about that in a long time I guess a deal is a deal Well, here Here That guy needs a drink more than any of us Time to not make it weird Ah, convenci ela a voltar pro grupo Do you want to sit here? No No That's... I'm fine Oh, yeah Okay Wherever you're at Ah Agora falta convencer o Kenny Kenny, 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 Kenny Galera, como eu tinha dito antes A música dessa versão collection Ela é meio bugada Ela fica às vezes muito alta E eu não sei dizer se é o jogo ou se é a música Sei lá Se é um bug ou se é do jogo mesmo Há muito tempo que eu joguei Do Walking Dead Eu não joguei a versão collection Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Ei Oh, hey Clem Eu só... Eu precisava de um pouco de air Eu não Eu não sei, mas tem air Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu estou desculpando Eu estou desculpando Eu fiz o que você conseguiu Você tentou ajudar E eu te blamedi Eu estou desculpando Eu estou desculpando Você realmente desculpou minhas sentimentos Eu fiz o meu melhor Eu sei Eu sei Eu estava apenas... Em escuro E você apareceu Com uma luz Mas eu pensava que eu precisava ficar lá Um pouco Eu deveria estar com você Eu deveria estar com você Ok Eu esqueci meu garoto Eu esqueci ele muito Eu não me abriu como eu deveria Eu me errei Eu me errei Eu não me errei Eu não me errei Por alguns anos Eu estive em um barco Um pouco Um pouco Eu pensei que eu gostei Daquele tempo Da minha família Da minha família Eu não me daria nada De um segundo De um segundo Eu também sinto falta do Dugs Eu não me perco Eu não me perco Eu também sinto falta do Dugs Eu também sinto falta do Dugs Eu sinto muita falta dos personagens da primeira temporada, cara. Sinto falta do Duck, sinto falta da Katia. Tem um buracão aqui na cerca, hein? Parece que é seguro, por uma noite, de qualquer forma. Ah, isso aqui no chão é sangue, ou é uma pintura vermelha? Ah, é uma pintura vermelha, parece, porque a cerca é vermelha também. Pode ser que seja. Jane, você não precisa justificar isso com a resposta. Ei, eu acho que é melhor que o que é só pegar isso fora e abrir. Vamos tentar. Bem, isso é tudo bem. Mas eu posso confirmar que não havia tempo de beijar. Tudo bem, enough de ser. Como você está, Clem? É bom ouvir as pessoas rirando. Sim, é. Você só põe muito tempo tentando ficar vivo e não tem a chance de viver. Sim, eu acho que é mais importante. O alcohó ajuda. Sim, sim, isso faz. Deixa eu pegar isso, Bob. Tem alguém que precisa de um help. Parece uma coisa para um bom trabalho. Ele perdeu sua irmã hoje. Quem é a culpa? Isso faz isso mais difícil. Confia-me. Ele precisa muito quanto alguém agora. É uma coisa legal. Eu disse que era minha filha. Eu não acho que esse garoto é um maluco. Eu acho que as pessoas boas fazem um maluco às vezes. Eles fazem isso muito mais hoje em dia, com o mundo sendo o que é. Então, eu acho que é melhor... Deixa eu ir embora! Desculpa, ok? Minha filha, eu não deveria... Deixa eu ir embora! Cantei! Minha filha, ui... Vamos lá! Minha filha, minha filha! É bem, está bem. É bem, está bem. Você não deixou o melhor lugar. Não, não deixou a... Ela estão saltaram emля mình. De novo Consegui convencer o Kenny a voltar para o grupo A Jenny voltar para o grupo Beleza Sentar na fogueira com a gente Esse episódio tem um ritmo mais lento do que os outros You sure you're good? Yeah, yeah, I'm good If I start to crap out, I'll let you know Okay, will you do that? It's no trouble How much further? Close, very close You've been saying that every time I ask Please Come in I'm really starting to think You're from the ship Look out! There's a walker! What the fuck? Ah! Jesus Christ That was close The fucker came out of nowhere That was real loud Hopefully there aren't more of them Yeah, well, let's move We don't want to be around to find out It's very close Come Hmm, agora o moleque começou a falar There Half piece of shit It's half built It's better than nothing We're here for the supplies Not the house It's warm Fireplace Very warm I'd just like a place to sit If I'm honest It looks like it's empty Yes It's empty I thought so too But now that he said that I'm not sure If it ain't Kids gonna wish it was Oh, it's been a lago? Oh, it's been a lago? Aquilo é um lago congelado, velho Maybe there's a way around I don't see any I don't see any I don't see you You're saying an American asshole It's okay? Look Ice No shit ice That's the problem He's saying it's fine I go first I can be front Maybe we shouldn't clump together We just can't have too much weight She's right We need to spread out Just to be safe Less weight the better Let the Ruski go first Since he's so confident Is okay Cara, this is a idea Very stupid Man, this is a idea Deveras stupid Dá pra dar a volta no lago Por que que eles tão fazendo isso, cara? Caralho, mano We're okay Don't worry Oh, tem zumbi atrás Nice Nice We got some walkers behind us It's all with you It should be alright Let's just get to the house Hey, stay with us Fuck Let's do less to deal with Just stay spread out And we'll be fine Hey Cara, que moleque chorta Shit Shit He's gonna kill us Kenny Get back here, you piece of shit I should let you drown, you piece of shit No Kenny Don't run Well, they made it Ah, mano Luke Don't come over here Hey, I can make it It's fine You sure? Yeah You got walkers on the way Let me help you It's too thin for both of us I just I just gotta be careful Oh Luke, no Oh, mano Stop I'm fine I'm fine No, you're not I just gotta pull myself out The walkers are almost here Hurry Yeah, no You ain't helping You need to help No Clem, go Go help him No, Clem, do not Clem, just go back for him You're lying Yeah, you can do it Stop telling her that Clem, look at me Pull out your gun And shoot those damn walkers, okay? Just give me a little time Clem, you can make it But you need to go No Clem, it's too dangerous He's gonna die, Clem I just need some more time I'm gonna hurry Clementine, stop Clementine Eu vou ajudar o Luke, mano Ah, não, cara Deu me... Ah Caralho, velho Clementine Não Não, Luke 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 Não Fuck Fuck It's okay, I got you I got you Come on, come on You're gonna be okay Go To the house We need a fire Fuck, she's gonna fucking freeze to death Caralho Mano, o Luke tava vivo Num segundo, no outro Ele morreu, cara Puta, que pariu Jesus Christ We have to get her warm She's gotta freeze to death It's just gone Luke's fucking gone We should've gone around God damn it We should've just fucking gone around God damn it I tried to help him I just... I said I started to go I was not in any of us I tried to help him He just woke up You son of a bitch This is your fucking fault Kenny Don't, man Don't what? It's nobody's damn fault The hell it ain't Kenny has a point This is crazy Why? Because your friend here Turned out to be a shitbag After all He's just a scared kid This ain't on him Look at this place Just a stack of fucking toothpicks Beto's magical supplies Bullshit too What? No speaking in English? Eu... Se esse moleque não tiver Caralho Fucking commie Piece of shit Caralho Fuck you 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 Ah, mano Esse moleque também Lose your taste With this sort of thing Ah, ele tava falando A verdade Sobre a comida Esse moleque também não Porra, ele correu Nem tenta justificar Porra, Jim Porra, Jim Mike, help me get a fire started You okay? They turned real bad Mike Eu tenho um isqueirinho Ah A lixa de unha dela Cara, o Luke morrer daquele jeito, cara Puta merda, velho Let me take a look at you, kid Jesus He could've killed you What the fuck is wrong with him? You're up Kenny's out back Trying to get some stupid truck started Here, you should eat something Agora o Luke Luke tá no fundo do lago, mano Pra sempre O arvo tá espancado A gente achou comida, mas o grupo tá despedaçado I can't believe I can't believe he's gone I've lost people before, but He just hasn't felt this This shitty in a while He cared about you too, Jane I know he did God damn it I shouldn't have come back I knew this would happen I knew it Always does We'll be okay Trust me If you say so I'm gonna find something to clean that up Thank you Thank you I can't take this shit anymore Feeling better? Yeah Hell of a day But we gotta get moving If you're feeling up to it I could use a hand out back with this truck This house ain't worth a crap But the vehicles ain't in bad shape With a little luck, we can get one fixed up Be out of here by nightfall Yeah, sure, Kenny That's the spirit, darling I'll wait for you out back I'll watch him Oh, baby, tá bem Se eu não falar com o Kenny, ele vai pirar Então, acho que é melhor falar com o Kenny É melhor ajudar ele Ficar perto dele, sei lá Caralho Esse episódio é só derrota Só derrota O episódio passado também Só derrota Agora esse aqui Puta merda What did she have to say? I know she was running her mouth What did she say? You shouldn't have done that to Arvo I know I know, Clem But Luke I don't care You can't do that Jesus, Clem You know me You know I'm not like that You scared me You scared all of us, Kenny It won't happen again That's a promise What happened? It's over But AJ needs us now We gotta stick together on this thing All right? Come on Let's see if the truck's gonna go My daddy always had a half dozen wrecks he was fixin' up He was a mean son of a bitch But he taught me respect A girl like Jane And learned a thing or two about that Ha No caso, a Lily é o Kenny agora, né? Kenny tá meio que virando a Lily, tá ligado? Vamos lá, virar a chave Aê Não funcionou, não Que o México? I've never been there I went once A long time ago Just before I met Ken All right, turn it again Vamos lá Did you turn it? Yes God damn it When o inverno bater, mano Será que... Cara, a gente tá fudido Quando o inverno bater Não tem a bater Vamos lá Vamos lá Eu não gosto de deixar ela com essa garota Vamos embora Essa é uma zona de construção, cara Não tem nada aqui Tá tipo, tudo abandonado A casa nem completa tá Tá, tá cheia de tapume Tá cheia de papelão Não tem parede Não tem madeira Pra absorver o frio Nada, 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 nada Ah, tem um gerador aqui Será que esse gerador Não serve pra ligar alguma coisa? Ah Quebrado Quebrado mesmo Parece que vai colapsar mesmo Mas é porque tá construindo, né Não tem estrutura direito Parece que o moleque só Só sabia da comida A casa tá toda fudida A mulher me oferecendo esse garmo Não, eu sou criança, porra Não, obrigado Você lembra quando você me viu primeiro Lá no lago Lembra sua cobra Chega por armas É Eu gostei do começo Você nunca fez algo que você nega Mesmo se fosse algo Que você sabia que você tinha que fazer Você pode ser honesta Eu gostaria que eu nunca olhasse para os meus pais É, se eu não tivesse ido procurar Os pais no primeiro jogo Eu não teria perdido as esperanças Eu não teria perdido as esperanças Eu não teria perdido as esperanças Clementine Quando ela vir com os pais morreram Ela meio que perdeu as esperanças Que o Lee morreu Eu não sei o que eu quero, velho Eu não sei realmente o que eu quero Talvez eu começar a pensar Você sabe, eu veni todo mundo Eu veni com muita gente Muitos homens E ouvido muitas promessas Não é uma de elas que vem Não é verdade Eu começo a pensar Que haverá outra maneira Você sabe? Eu vou ir tomar uma pinta Beleza É, mano A Bonnie é uma mulher que Deve ter tido que mentir bastante Para sobreviver E se juntar com gente que não presta Diferente da Jane Que não se juntou com ninguém E também acha que ninguém presta Tá ligado? O carro não fica bom Ele vai ficar bem Ele vai ficar bem O Kenny não é o Carver, mano Eu conheço o Kenny, porra O Kenny não é o Carver Ele só fez um erro O que eu digo é Comece a pensar sobre o que acontece Se você está errado Não, me recuso, mano O Kenny não é o Carver Um pouco mais ou mais Nós vamos ter que decidir Quanto isso custa Eu acho que precisa de comida Ou algo Parece que você já fez isso antes Não é difícil Quer tentar? Você quer tentar? Não, não é difícil Ele vai puxar Clem, não Quem vai ficar assim? Comitou, olha Não, não é difícil Não há muito Eu estava correndo com algumas pessoas Uma vez mais tarde Eu estava no Brasil Um cara que se encontrou Um cara que se encontrou No meio da crosswalk Não me lembro do nome Ele me chamava Mary Jane Ele era um louco De qualquer forma O cara que se encontrou Em um carro Há de um parque Um parque Caramba, mano Caramba, mano É lá, o Kenny fez o carro ligar Ele conseguiu funcionar Um parque Mas eu te engano Mas eu te engano Então o que é o plano? Como mais comida do que temos? At least um pouquinho E para o bebê? Vamos só sair da chuva. Eu vou para trás. Eu concordo. Você deveria ir para o sul. O que? Nós estamos a fracassar a morte. Eu não sei quem era a ideia de ir aqui no primeiro lugar, mas não é nada. O que se nós voltamos para casa? O que? Fácil, eu estava pensando em Texas. Texas? O que? É apenas uma ideia. Nós já falamos sobre isso. Desculpe, nós fizemos? Nós vamos encontrar Wellington. Right, Clem? O que é? Não é Wellington? É só vai ficar pior. Nós chegamos tão longe. Nós não vamos voltar. Não, cara. Isso é fãnho. Eu estou com o Kenny. Nós deveríamos ir para o sul. Certo. Clem? Minha amiga Krista. Ela me disse sobre Wellington há muito tempo atrás, Jane. Está lá. Olha, eu não me engano sobre o que vocês pensam. Eu tenho esse carro funcionando, então eu digo onde nós vamos. E nós vamos para o norte. É a melhor chance que nós temos de ajudar um A-J. O que é o nosso carro? Oh, o Russo? Sim, ele não vem com nós. Você vai deixar ele aqui? Eu não me engano para onde ele vai. Ele está terminando. Ele pode morrer. Nós deveríamos perguntar o que ele quer. Tem um conceito. Ele conhece a área. Ele pode nos ajudar. Oh, sim. Eu vou ajudar ele. Ele tem o loot quebrado. Eu vou dizer que ele ajudou a situação. Mas talvez se você desfazou ele antes, ele não iria para o primeiro lugar. Você não vai pensar sobre isso, Kenny. De qualquer forma, eu não vou em qualquer lugar. Sim, eu também. Pode ser um fogo lá fora. Ah, mano. Nessa altura do campeonato, a gente tem que continuar indo para o norte. Não tem para onde ir. Poder falar um pouco sobre ele. Por causa dele. Poder falar um pouco sobre ele. Get the fuck out of here! É eu! Clem, desculpe, só... Me dê um segundo. Clique a porta. Você pode acreditar isso, Clem? Eu trago eles um carro de trabalho, e eles aguentam como eu só... Fico em seu cereal. Eu sabia que Jane ia ter um cabelo de sua cabeça, mas eu pensei que o menos Mike ia ter mais sentido. Ele se tornou a ser uma verdadeira decepção. Eles estão medo de você, Kenny. Se o seu plano é de se desculpar no rio, eles deveriam ter medo de mais que eu. Você ouviu? Nós todos os medo. Olha, nós temos talvez um dia de comida para aquele filho que deixou. É isso. Clem, pensei sobre a Rebeca e Alvin. Eu quero dizer, se o que Lee não tinha ido por meio de Georgia procurando por você? Muitos pessoas morreram para fazer isso acontecer. Muitos pessoas morreram para nos levarmos tão longe. Nós nos damos a eles para ver isso acontecer. Eu sei, você está certo. Alguém tem que manter essa equipe juntos. Esses filhos dependem de nós. Eu gostaria que Lee estivesse aqui. É verdade. O que você acha que ele diria? Se o Lee estivesse vivo... Eu acho que ele me diria de tentar manter a equipe juntos. E... Para manter o meu cabelo curto. É. Cortar o cabelo e manter o grupo unido. Nós não podemos apenas desistir sobre esse filho. Eu quero dizer, o que é o ponto de acontecer depois disso? Isso é o que as pessoas como o Lee conhecem. E o que as pessoas como a Jane nunca entendem. Olha, eu sei que Wellington pode ser fã, mas onde há fogo, há fogo. Krista também ouviu sobre isso, certo? Você sabe, quando eu conheci a você naquela casa, eu pensei que eu estava sonhando. E quando você se sentiu perto de mim e compartilhamos essa comida, eu consegui ver que você era diferente agora. Acabado. Eu senti uma orgulha. Uma orgulha que eu não tinha sentiado há muito tempo. Mas eu preciso de você agora, Clem. Tem que haver pessoas que estão fazendo melhor que nós. Isso é a única chance que esse filho tem. Sim, mas nós não podemos fazer isso em si mesmo. Nós precisamos de outros. É por isso que eu tenho que ser capaz de contar com você, Clem. Nós temos que convencer eles. Você e eu. Olha, nós vamos descobrir tudo em uma hora. Vamos, vamos dormir. Vamos, vamos dormir. Nós temos que estar preparados. Vamos. 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 É, galera. É... É difícil confiar no Kenny se você não conhece ele. Os caras... O pessoal novo do grupo não está errado em achar que o Kenny é louco. Mas o Kenny também não está errado em querer manter o bebê e todo mundo junto, tá ligado? E aí, caralho. Cadê o caminhão? Ah, está ali. Ei, que porra que está acontecendo aí, mano? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Caralho! Bando de cobra! Bando de cobra! Bando de cobra! Quem? Bando de cobra! Não temos tempo para isso! Apenas... Apenas calma, por favor! Certo, Clem! Certo, Clem! Eu vou me dar uma boa, ok? Penny! Jane! Help! Eles estão nos roubando! Caralho! 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 Clem! 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 Vamos! Vamos! Não! Eu... Eu estou muito desculpa! Eu... Eu não queria que isso aconteça! Oh, meu Deus! Clem! O que você fez? Clem! O que você fez? Caralho! Clem! Cara... Desse filho da puta, desse árvore... ''Ce..." V? ''Ce..." ''Ce é só um descoamento. Becoh para um sonho, sua mãe! ''Ce..." 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 Não sei como funciona isso ainda. Talvez seja como um coelho. Você tem que parar. Talvez ela possa ajudá-lo. Não é como um coelho. Não, provavelmente não. Eu me sinto mal. Por que? Eu o chamava de Cri Baby quando acima o coelho no seu pílpulo. Oh, não é tudo bem, filha. Você não me lê. Lee? Por que a Lily não fez isso com a Carly? Porque a Lily estava louca, velho. A Lily estava muito doida. Eu gosto de fazer as pessoas irritadas às vezes. Porque do seu pai. Sim. Bem, as pessoas sempre fazem zentos. Por que? Essas coisas ruins acontecem a todos. Mas é difícil continuar sendo você mesmo depois que eles fazem. Mas você acha que deveríamos ter ido até hoje? Ah, mano. Não sei. Eu 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 não sei se você fez a verdade. Como você pode dizer? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Será é? Será? Será a Lily? A gente sempre viu o jogo, ou a primeira temporada, pela perspectiva do Lee, né? Nunca pela perspectiva da Clementine, como que ela aguentava cada pancada, cada pessoa morrendo, cada merda que acontecia. Na esquerda! Nossa! Nossa! Que cheiro, mano! Ei, você... Clem! Oh, graças a Deus! Você passou por o choque. Eu vou estar bem? Você deveria estar. Como você sente? É difícil. Não encontrei a bolha. Deve ter ido secundar. Vai ficar um tempo, mas você vai ficar bem. Esses sonhos de b****. Quer dizer, eu esperava isso dos russos. Mas o Mike? Eu consegui ver que eles estavam trabalhando em algum lugar. Eu não pensei que eles iriam tão longe. É, mas quem vai roubar a nossa comida e atingir a criança? Eles nunca deveriam ter tirado ele com traseiro assim no primeiro lugar. Eu não acredito que eles fizeram isso. Eu não acho que eles sabiam o que eles estavam fazendo, só que eles tentam sair. É, o carro está funcionando. Agora que Clem está aberto, nós devemos falar sobre onde estamos indo. Estamos indo para o norte. O que? Para encontrar Wellington? Você está falando muita coisa. Mas você tem um plano melhor? Nós estamos indo para o norte. Voltando para a casa. O Campo Carver? Que tipo de plano é esse? Eu acho que Bonnie disse que havia mais fórmula lá lá. E nós realmente sabemos onde está. E foi sobrevido por uma foda. Os walkers devem estar embora agora. O Wellington está lá. Nós temos que continuar olhando, Jane. Clem, você não pode ir para isso. Ela fez sua mente, Jane. Clem, por favor. Isso é suicídio. Por que você não deixe ela pensar por si mesmo por uma vez? Por que você não? Eu? Olha, mesmo se há algum lugar aqui, pode nos levar semanas para encontrar isso. Podemos voltar para a casa em um dia. Eu diria o que. Nós podemos voltar para a casa de um dia. Podemos voltar apenas quando você prende essa pedaça de um frio, de um frio. Como é isso? O que é? Eu me desculpe. Eu me desculpe. 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 Eu me desculpe. Nada. Ninguém se importa com você. E você não se importa com ninguém, mas você. Isso faz você nada. O que é isso com você? É a sua família, certo? Não. É, não é? Eu te ensinarei. Você é só um tipo de tipo A, tentando salvar um monte de pessoas mortas. Não se fala sobre eles. O que é a rua? Eu sou, Deus do céu. Desculpe. Você escuta para mim. Você escuta sobre a família minha e eu vou... Deus do céu. Eu estou muito cansada com essa pedaça de um frio. Apenas desculpe. Eu não posso pegar isso. O que? Desculpe de novo? Que louco. No final, você ainda não se importa sobre você, certo? E onde você estava quando a Sarita se derrubou, Kenny? Huh? Onde você estava? Eu estava lá. Eu não poderia... Deus do céu! Eu amo essa mulher! Quem poderia amarrar você? Olha você. Você não pode criar esse filho. Ele está assando a morte de você. Eu soube assim. Eu salvarei a sua fome de essa fome. E eu deixaria você para morrer se eu sabia o que você era. Isso é louco. Ha! Alguém aqui é louco. Mas não é eu. Você sabe a coisa sobre as pessoas como você, Kenny? Você é só uma bomba que não vai sair. Todo mundo fala sobre você por trás de você, porque eles têm medo de você. Isso não é... Mike? Bonnie? Sarita? F***ing liar! Isso não é verdade! Todo mundo de você sabe que, mais ou menos, eles vão acabar mortos. Sarita sabe isso. Eu conheço isso. E assim diz Clementine! Eu disse que não falasse sobre a minha família! F*** você! F***ing piece de s***! Soa a hell, você son de uma b****! Jesus! Você está bem? Eu estou bem. Como é AJ? Você está bem? Você está bem? Sim. Clem, você está bem? Sim. Kenny, eu... Espere, eu... Estou bem. Estou bem. O que é que eu tenho diesel? Nós não devemos parar aqui. Nós estamos correndo com fumes. Não temos uma escolha. Quando eu falo, está bem. Estou bem. Estou mais perto. Qualquer coisa que acontece, eu vou tentar te encontrar lá. Ok? Se você está indo, vá agora. Kenny... Caramba! Não deu... Não deu tempo. Cara, tá... Não paro de brigar, velho. Só dá merda. F***ing a*****. Deus! Eu não posso fazer isso mais mais. Eu estou sério, Clem. Eu tento, mas eu não posso. Não paro de fazer ele mal. Tudo faz ele mal. Como você não vê isso? Tudo faz ele mal. 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 Clem... Podemos sair. Agora. Você é sério? O que é com o AJ? Olha... Eu sei que você está perto dele, mas... Kenny nunca iria. Essa é a nossa chance, Clem. Você não quer saber o que é como viver sua própria vida? Caralho! Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. F***. Vamos sair daqui. Eu não sei como se secar. Vê aquele pétalo no pétalo? Descute na hora. Não se sentem lá. Não se sentem lá. Cara, eu não sei o que eles saem aqui. Eu sou uma criança. Jesus! Cara! Não! Não! Uma jeito함 mas poderoso! Tem mais de eles que estão fechando. Não. Corre! Como é? Como é que eu...? Lucas! Corre! 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 Code para tudo. O chefe. Nossa, mano Ela correu com o bebê Cadê o Kenny? Não dá pra ver nada com essa neve, cara Cara, não dá pra ver nada Porra de neve é essa, cara? Matei o zumbi, mano Será que eu precisava matar mesmo? Não era só passar? Caralho Não tem pra onde ir, cara Vou passar longe desse zumbi aqui Vou passar longe, não vou gastar munição, não Parece que eu achei um lugar aqui Mano, pra onde? Vou ter como saber pra onde vai Matar você, otário Nossa, vai morrer de frio a Clementine Opa Achei um lugar Jane? Penny? Penny? Você tá tudo bem? Sim Onde está o bebê? Ela está com ela Ela está com ela? Jane? 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 É ela Não dá pra ver nada Não Não Caralho, mano. Mano, o que que essa mulher fez? Caralho, fodeu. Mano, fodeu. Clem, fodeu. Mano. Caralho, fodeu. Caralho, fodeu. Caralho, fodeu. Caralho. Fodeu. I ain't going nowhere. Fine. Fucking... FICO! This is on you! No! I'll fucking kill you. Stop! It's over! Listen to me! Get her up! Mano! Caralho! Baby killer! I'll fucking kill you! I knew you would! Sarah! I'll fucking kill you! Fuck you! Oh, crazy! Fuck! Eu não quero matar ninguém! Eu não quero! Fuck you! Please! O que? Mano! Mano! Eu não quero me matar ninguém! Clem, fode! Mentira. Certo. Não! Cara! Eu não quero! Eu não quero ter que matar ninguém velho! Ah! Cara, eu não queria ter que matar nenhum dos dois, velho. O bebê sumiu. Cara, não precisava, né? Mas porra... O bebê tá vivo. Ah, mano, não acredito que ela escondeu o bebê, a Jeannie. Você está bem? Você está bem? O bebê. Deixa eu ver. Eu pensei... Eu pensei que você perdeu, velho. Eu pensei que a Jeannie poderia ter matado ele. Eu pensei que a Jeannie poderia ter matado ele. Eu estava pensando a mesma coisa, Clem. É por isso que eu estou tão focado. Eu não sei. Ela nunca queria o bebê. Ela fez isso claro. Sim, eu acho, mas... A Jeannie fez merda, velho. Por que ela... Ela estava louca, Clem. Uma pessoa desculpada que tinha sua própria agenda. Ela estava procurando por ela. Ela estava procurando por ela. Você está procurando por ela. Eu não queria que ela se acontecesse. Eu não queria que ela se acontecesse. Eu pensei que ela ia matar a Albie, Clem. E em algum momento, ela poderia ter parado o que aconteceu dizendo que ele estava bem. Ela queria lutar. É verdade. Eu nunca, nunca, nunca te amava. Você entende? Eu estava protegendo você. Você me acreditou, certo? Eu apenas imaginava que ela me ajudava. Tudo foi só que estava lento. Quando eu tinha minha cabeça direta, estava muito lento. Eu acredito. Ok. Obrigada. Cara, eu acredito no Kenny, mas ele... A Jenny não devia ter escondido o bebê. Se ela tivesse falado que o bebê estava vivo, ele iria parar de faquear ela, creio eu. E se eu tivesse atirado no Kenny, não teria sido melhor. Não teria sido melhor do que aconteceu. Puta merda, velho. Se a gente não tivesse sido roubado pelos malucos lá, a cobra da Bonnie e o Will Smith, nada disso teria acontecido. Nove dias depois. Nossa, tu ainda está com o ombro... Eles ainda estão... Estamos quase lá. É apenas um pouco mais. Estamos quase lá. Eu certeza espero que seja um fogo de cozinha. Certo. Nós poderíamos usar o Alvy. Estamos quase agora. Talvez seja o que eu preciso. Vem aí. Eu roubo até o cima. Ei. Haha, o Kenny correndo aqui. Vem aí, Alvy. Nós temos isso. Ah, ganhou. Caramba, era isso que era o Wellington? Eita, caralho! Aprocada a gate. A pouca pessoas no front da gate. Não parecem assim. Achei bem. Oi, eu sou Edith. Meu nome é Kenny, e esse ano é Clementine. Olá. Oh, o que um lindo cara. Olha ele. O que é o nome dele? Alvin, Junior. Ele vai ser um pequeno coração quando ele cresce. Tem alguém que se chama Krista? Não acho assim, querida. Então, isso é Wellington, certo? Muitas pessoas chamam isso. Ok, então o que faz para entrar? Bem, eu tenho medo que essa é a parte onde eu te dou as boas notícias. Eles não vão deixar a gente entrar. O que é isso? Essas são as suprimentos. A comida, a água, uma medicina, um alívio... O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito perigoso aqui. É só uma garota e uma garota e uma garota. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode pegar os suprimentos que você nos deu, se isso ajuda. Por favor, eu preciso... Eu preciso de eles para estar segredos. E é segredo em lá. Eu sei que. É só perguntar alguém, por favor. Eles não conseguirem sair daqui. Por favor. Bem... Eu vou perguntar. Só dê-me um segundo. Não, cara. Eu não vou... Eu não deixei a Jane morrer e... Você não precisa olhar para mim assim. Isso é para o melhor. Nós não estamos ficando aqui sem você. Sim, você está. Não, nós não estamos. Sim, você está. Não sei. Estão segredos aqui. Vocês também estarão segredos. Isso é o que é importante agora. Nós podemos pegar os filhos, mas... Só os filhos. Eu fiz o caso... Obrigado. 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 Escute, ok? Escute. Essa é a sua chance. Você é uma criança. Eu não confio em mim para que você seja segredo. Não. Por favor. Eu pregunto. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Não. Não. Por favor. Por fazer isso. Porque é o mesmo modo. Por favor. Basta. Por favor. Silke. Apla. Por favor. Por favor. Você é uma pessoa. Os diferentes. Você faz friends. As pessoas são melhores que eu. As boas pessoas. Eles não precisam olhar para você. E se sentem assustados pelo que eles colocam para você. Não. Por favor, Clem, por favor. Ou você não precisa dormir com uma arma na próxima noite. Você pode ser um filho por um tempo. Não, cara. Eu não deixei... Cara, a gente não deixou a Jenny morrer para simplesmente ficar sem o Kenny, cara. Não, vamos embora. Não. Nós estamos deixando. Todos nós, juntos. Não, não é... Está seguro aqui. Você precisa pensar sobre isso. Para! Para! Ok? Nós não estamos ficando, então só para. É isso. Parece que... Parece que ela precisa de negócio. Sim. Sim, sim. Vamos lá. Estamos deixando. É muito estranho, cara. Deixar a Jenny morrer... Para ir... Eu só devo dar uma por um grupo. Se você estiver na área, Veja em alguns meses. Nós podemos estar aceitando pessoas. Obrigado pela ajuda. E... Eu me desculpe pela língua. É uma situação ruim. Nós estamos fazendo o melhor que podemos. Você está segura lá. Você está segura lá. Para ir 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 para o outro. Você está são bastantes. O que é isso? Sim? Eu pergunto onde eu consegui isso? Outra opção. A gente fica junto até o final, cara. Baseado na história de Robert Kirkman. É isso, mano. Segunda temporada foi, galera. Ali, tudo bugado. As escolhas tudo bugadas. Essa segunda temporada é meio bugada, galera. Ae, acabou! A gente pula os créditos. E é isso, cara. Mais uma temporada de The Walking Dead finalizada. A gente se vê na terceira temporada amanhã. Mesmo horário. Beleza, então, galera. Não esquece de meter aquele like, se inscrever e comentar no vídeo. Comentar no vídeo ajuda para um caralho. E like é a única maneira de me ajudar. Beleza, então. Falou. Muito obrigado por terem assistido.